A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLAN, debateu nesta segunda-feira a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2022, prevista no Projeto de Lei nº 05-2021, de Autoria do Poder Executivo, o orçamento para o próximo ano do valor de R$ 851.486.000. Foi apresentado aos vereadores em audiência pública na Câmara Municipal de Mossoró. A audiência foi mais uma etapa da tramitação e análise da LOA na CMM, que contou com a participação de vereadores e representantes da sociedade civil. Secretário de Planejamento, Franck Felizardo, apresentou detalhes sobre o orçamento anual. O projeto foi elaborado com participação da sociedade e a partir do plano de governo da gestão municipal. É importante a gente destacar que a Lei Orçamentária de 2022 faz parte de um conjunto de leis. A gente finaliza esse tripé orçamentário quando nós já apresentamos lá no início do ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, recentemente, o Plano Plurianual. Hoje fazemos essa audiência de apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2022. Para a construção dessa Lei Orçamentária, foi trabalhada uma metodologia que iniciou-se lá em abril. No início, disponibilizamos no site da Prefeitura o espaço de coletividade para toda a população opinar para nos trazer ideias e proporções de onde deveríamos inserir os recursos do município, ressaltou o titular da CEPLAN. A LOA é considerada um planejamento de curto prazo com previsão das receitas e despesas programadas, ações e investimentos do município, Dentre as ações que estão previstas no orçamento estão Implantação de sistema de informações gerenciais da gestão pública, construção de quadra de esportes e ginásios, construção de unidades de educação infantil, implantação de escolas em tempo integral, construção de novas unidades de saúde e reformas das unidades de saúde existentes, treinamento e aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal, ações de combate à violência doméstica, monitoramento de vias públicas e plano da mobilidade urbana. O prazo para incluir emendas à LOA segue até a próxima sexta-feira, dia 12. Dia 1º de dezembro é a data prevista para ser feita a primeira votação da LOA. No dia 14 de dezembro deverá ocorrer a segunda e última votação do projeto de lei.